Precisamos realmente nos preparar. As coisas estão muito difíceis para todo mundo. E não é apenas a questão política, a supremacia do Supremo Tribunal Federal com seus atos institucionais. Veja bem, critica-se a todo instante os atos da ditadura militar, o AI-5. E a todo momento nos deparamos, nos vemos diante de atos do Supremo que confrontam a lei, a Constituição e qualquer compreensão que se tenha de democracia. Esse pessoal deveria proteger a Constituição, garantir a segurança jurídica do país. Mas não é isso que acontece. Há muito tempo, não é isso. Temos um problema de economia muito sério com o rompimento das cadeias produtivas e de consumo. Se tem menos gente consumindo, é evidente, significa dizer que tem menos dinheiro em circulação. Consequentemente, o cara que vende no comércio tem menos recursos para repor seus estoques e, logicamente, para contratar e pagar seus funcionários. A gente tem que se preocupar com o que está acontecendo na política, com o que está acontecendo no Supremo, com o que está acontecendo no país, porque tudo tem uma interligação. Indo adiante, nós estamos falando de uma ruptura brutal. Não apenas de uma ruptura institucional, mas de uma ruptura com todos os modelos que nós já conhecíamos antes e que praticamos ao longo de toda a nossa vida. E isso está acontecendo numa velocidade espantosa. Embora muita gente faça de conta que não tem nada com isso e que a coisa nunca chegará nem perto. Mas pode ter certeza que vai chegar. E nós precisamos nos preparar. Precisamos estar preparados quando a situação realmente se agravar, ainda mais do que hoje. Se o comércio não compra produtos para reposição, a indústria vai dispor de menos encomendas e menos dinheiro. É evidente que isso implica em queda na produção. Daqui a pouco nós teremos ausência de insumos básicos, uma crise global em que podem faltar coisas essenciais, como roupas, calçados, ração para animais, máquinas, comida. Todos os indicadores mostram que com menos recursos, os brasileiros estão consumindo menos alimentos. Estão consumindo menos produtos de uso cotidiano. Você consegue se lembrar qual foi a última vez que comprou um sapato? Uma camisa? Uma calça da moda? Qual foi a última vez que você foi a um restaurante? Ao shopping center? Qual foi a última vez que você saiu para um passeio em família? As coisas simplesmente paralisaram. As cidades parecem cidades fantasma. Eu estou falando de grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. E não é apenas por causa dos decretos de governadores e de prefeitos municipais. Na maioria das vezes, nos deparamos com elementos querendo dar um direcionamento diferente, mostrar um outro rumo para a situação. Algumas famílias em diversos pontos do Brasil começam a criar animais para consumo próprio, galinhas, criações, não apenas na zona rural, que é comum, nas pequenas cidades que é de costume. Eu estou falando de cidades de médio e de grande porte. Estou falando de cidades como Teresina. Estou falando de cidades como Fortaleza, que é uma grande cidade, uma das maiores capitais do Brasil. Eles começam a plantar pequenas hortas em seus quintais diminutos ou estimular pequenas plantações de arroz e feijão em áreas equivalentes e também próprias. Mas isso é apenas o começo, minha gente. Em pouco tempo, nós teremos que plantar em nossos quintais. Plantar esse tipo de produto. Eu falei arroz, falei feijão, porque a crise está quebrando a cadeia produtiva e, consequentemente, a cadeia de consumo. Isso está empurrando a economia para baixo, lamentavelmente. E é claro que nós precisamos reagir. Mas, antes de tudo, nós precisamos estar preparados para reagir. O momento da preparação é exatamente esse. Quando nós estamos vendo as coisas acontecerem e, muitas vezes, estamos nos negando a entender a gravidade do que se passa, se apresenta diante dos nossos olhos. Realmente, e eu até peço desculpas por repetir, nós precisamos nos preparar, não para o pior, não é? Mas para o que é mais grave. Não vamos usar esse termo pior. Vamos usar esse termo gravidade. E não adianta ficar buscando encontrar culpados, porque esse tipo de coisa não vai ajudar ninguém a chegar em lugar nenhum. Em pouco tempo, não estaremos apenas estocando alimentos. Nós teremos que produzir alimentos. E se você acha que essa é uma visão pessimista ou distorcida da realidade, olhe ao seu redor. Quanta gente passando fome porque perderam seus empregos, porque não conseguem encontrar outros empregos, porque não encontram ninguém para comprar os seus produtos da venda informal para aqueles que atuam como ambulantes, camelôs ou biscateiros, porque esse também é um termo bastante usual aqui no Brasil. Esse é um momento de transformação na história da humanidade, não apenas na história do Brasil. E aqueles que conseguirem entender o que nós estamos passando, certamente conseguirão enfrentar e vencer, não sem danos, não sem perdas, mas enfim, conseguirão chegar ao outro lado, certamente muito mais fortes do que nós estamos hoje. A humanidade nunca enfrentou coisa parecida. Nunca, em momento algum da sua história. porque isso é pior do que uma guerra, pior do que muitas guerras ou do que muitas pestes reunidas. É um desafio invisível e para o qual não se tem nenhuma certeza.